Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tema de hoje, vamos falar dela. IRB Brasil. Quem vem comprando ações da empresa IRB Brasil, Catoche? Ele, mais nada do que ele, coloca a foto Luiz Barsi. Você sabe quem é o Barsi, Catoche? Já ouviu dizer? Já ouviu dizer só de dividendos? Barsi, me adota. Ele tem muitos dividendos e quando ele está comprando as ações, o pessoal fala e agora IRB, hora de comprar, todo mundo começa a pensar por que será que o Barsi, esse senhorzinho que a gente ama, vem comprando ações da IRB? Será, Catoche, será que é uma boa comprar IRB? Será? Nós vamos falar durante o vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero saber você aí. Comenta aqui embaixo no vídeo, você investe na empresa? Nós queremos saber, investe na IRB, comenta aqui embaixo no vídeo. Certo, menino de ouro? Certo. E pra você que não conhece, nós vamos falar da empresa. Coloca aí um videozinho pra mostrar quem é a IRB. IRB Brasil Resseguradora é uma empresa especializada em resseguro. Em termos gerais, a empresa assume o compromisso de indenizar outras seguradoras por prejuízos que possam ocorrer em decorrência das suas apólices. Em troca, recebe parte dos prêmios. Ainda dispõe também de um recurso chamado Retrocessão, pelo qual repassa parte das responsabilidades que assumiu para outro ressegurador com o objetivo de proteger o seu patrimônio. Volta pra cá. Então, nada mais, nada menos, Catoche, que ela é uma resseguradora. Você entendeu? Seguro, ele tem quem cubra ele. Deu um probleminha, deu problema lá no seguro. Quem tá por trás, IRB. A IRB tem mais de 80 anos de mercado. É muito falada, todo mundo fala muito, né? Tá na boca do povo. Você concorda comigo, Catoche? Na boca da galera. Na boca da galera é uma ação muito falada. Detalhe, tem operações internacionais também no Oriente Médio, tá aí na América Latina. Então, muita gente comenta da empresa e todo mundo vem aqui no canal querer saber. Agora, antes de mais nada, nós queremos falar que nós criamos um novo canal que é De Frente com os Irmãos Dias, um novo podcast meu e do meu irmão. Você vai aí no link, já se inscreve, vai ter muita fofoca, muita coisa boa, muito assunto pra gente falar. Agora, o que a gente tem que entender? O ano passado, as ações da IRB caíram por volta de 70%. E por que aconteceu isso? A gente trouxe aqui os motivos. O que foi que aconteceu? Catoche, as empresas, elas têm que dar satisfação. Porque elas não podem mentir o lucro, por exemplo, elas não podem jamais esconder dados. E aí, a gestora esquadra falou, opa, peraí, a IRB teve um problema na apresentação do balanço dela. Aí gera dúvida, né Catoche? Por quê? Porque ela reportou que tinha ganhado um lucro líquido aí de 1,7 bilhão. Mas a esquadra falou o seguinte, ó, 1,5 bilhão do que eles ganharam, não tem como o IRB ter de novo. Foram ganhos pontuais. E aí, em 2020, despencou o valor das ações. Só que não foi só isso. O que aconteceu? Foi falado, através da empresa, que o Warren Buffett, coloca a foto do Warren Buffett, por favor, Catoche, esse senhorzinho maravilhoso tinha investido na empresa. E aí, o que o Warren Buffett falou? Não, não, não. Isso aí não é verdade. Eu não invisto. E o Warren Buffett falou, já complica novamente. Por quê? O Warren Buffett tem a Berkshire. Todo mundo conhece. O que aconteceu quando o Warren Buffett e a Berkshire souberam disso? Eles soltaram um comunicado falando, olha, desse jeito, a Berkshire não tem participação no IRB, nas ações, não tem ações da IRB, não investe e não tem intenção de investir. E aí, em março, as ações chegaram a R$7,00. Tiveram uma queda no preço em relação a janeiro de 2020 de 85%. E aí, depois, Catoche, teve que ser fazer uma revisão do lucro, né? Quanto é que foi o lucro realmente aí em 2020? E olha só o que aconteceu. Em 2020, o lucro, eles reportaram o balanço do primeiro trimestre de 2020. O lucro estava em R$13,8 milhões, 92% abaixo do ano de 2019. Teve queda. E aí, soltaram o relatório depois, já 31 de agosto, do segundo trimestre de 2020. O que aconteceu? Apresentou um prejuízo de R$685 milhões no lucro líquido da empresa, que não é animador. O que aconteceu? Queda, mais ainda, do valor das ações. Tudo que eu estou falando aqui, gente, aconteceu, tá? A gente torce para que todas as empresas do Brasil voem, decolem muito rápido. Mas aconteceu. E aí, olha só o que aconteceu. A média, Catoche, das ações nessa data aqui, até anotei para não falarem que eu não trouxe a data. Em 21 de setembro, as ações estavam custando por volta de R$5,60. Então, de R$7 já foi para R$5,60. Mas, Catochinho, menino de ouro, nós queremos ver o lucro atual da empresa. Então, coloca na tela essa informação que é importante. Olha lá. Resultado IRB Brasil 2021, lucro de R$51 milhões no primeiro trimestre de 2021. teve um crescimento, em média, de 45% em relação ao ano anterior. E aí, vem a pergunta, Catoche. A pergunta. Deu aquela animada nos investidores, porque melhorou o lucro. A pergunta que não quer calar. E agora? É hora de comprar ações? É hora de investir na empresa? Antes de mais nada, nós falamos do Barsi, que ele comprou. E o que a gente quer? Um like? Esperto. Esperto no vídeo, porque você ajuda a gente a compartilhar e também saber se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal. Agora sim, coloca aí na tela o que aconteceu que o Luiz Barsi... Olha aí, coloca aí na tela. Luiz Barsi compra ações e já detém mais de 1,5% do IRB. E por que o Barsi, segundo o Barsi, ele comprou ações do IRB? Porque ele fez uma análise muito estratégica, uma análise fundamentalista e ele gosta, ele acha sim que os indicadores fundamentalistas da empresa são atrativos. E como o IRB passou por um trabalho de reestruturação pelo ACO, que a gente trouxe aqui o nome dele, Antônio Cássio dos Santos, o Barsi entendeu o seguinte, deu uma reformulada, melhorou a empresa e pelos meus fundamentos, criteriosos, consistentes, né, ficou atrativa as ações da empresa. Agora, o que o Barsi fala? Investimento a longo prazo. Então, o que a gente vê muito, o pessoal compra as ações, ah, eu vou ter um lucro imediato. Então, esse imediatismo para o Barsi é ruim e acontece muito na Bolsa. Outra coisa que ele avaliou, os principais acionistas do Bradesco e do Banco Itaú investiram também, né, com preço pago ali que o Barsi se balizou também. Claro, são grandes acionistas. Então, ele falou assim, ó, ele nem precisa mais comprar nada, se ele quiser. Mas, como bom investidor, né, ele foi lá e acredita que a empresa é atrativa, tem bons fundamentos para o longo prazo. Agora, a pergunta que me fazem muito, Carol, e você, tá de olho, vai investir nas ações da IRB? E a gente vai responder. Mas antes, vem aqui no sininho, já se inscreve e fica por dentro para ver todos os vídeos e novidades que a gente coloca. Eu, Carol, torço para que o IRB faça assim, ó, pra cima. Só que, não estou de olho, acho um case complicado. Por quê? Essa questão de governança corporativa, acho que esse terror aí, né, que acabou passando, vai ser estudado, avaliado ainda por um bom tempo no mercado. Agora, eu acho um case complicado, tá, gente? Com a minha opinião, Carol, eu acredito que é um case complicado para você colocar muito dinheiro ainda. E aí, para ganhar a confiança do mercado, e tomara que ganhe, precisa de um bom tempo. Você quer investir na IRB, a minha opinião, nas ações da IRB? Cuidado aqui, para você não colocar tudo no ativo. Vai devagar, faz que nem o Barsi, olha lá o Barsi, que é um exemplo para nós. Ele colocou aproximadamente 3%, cuidado, devagar, faz aí a gestão de carteira. Agora, na sua opinião, comenta aqui embaixo comigo, eu quero saber, o que você acha? O Barsi foi lá e colocou, você concorda com a opinião dele? Você aí, investidor, investidora, tem uma boa visão? Vai investir, tá de olho? Comenta aqui embaixo com a gente. Certo, menino de olho? Pode comentar aí embaixo, gente. Agora, nós deixamos aqui para você, meu amor, um vídeo falando 3 empresas que têm um possível potencial de crescimento e todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber, corre aqui no vídeo e assiste. Certo, meu menininho diamante? Corre lá, mas volta aqui. Corre lá, mas volta aqui. Pessoal, um beijo de luz. Eu sempre falo e sempre vou falar. Vô, Brasil, investe no seu futuro que ele agradece e muito. Certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.